Beleza, meus pares, doutora Juliana, doutor Moraes, senhoras e senhores, meu cordial bom dia a todos e a todas. Eu não tenho muito para falar, a gente vem aqui mais para ouvir, mas eu não posso deixar o coronel de parabenizá-lo por encontrar novamente esse café da manhã repleto. Já há algum tempo isso não acontecia e eu estava preocupado com isso. Então eu quero louvar, parabenizá-lo e louvar a todos por estarem aqui buscando discutir questões voltadas para a segurança pública. Cheguei e eu conheço como Lessa, vou chamá-lo de Lessa, me perdoem. Estava com a palavra e trazendo propostas que eu penso que deveria ser a preocupação de todo administrador local. Voltar-se para a questão da segurança, que é um dos pilares de qualquer bom governo. Então, dizer mais uma vez que a 53DP está à disposição de todos. Não tem mais nada para falar tomando tempo. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.